bora amigo, eu não aguento aqui não cara tu vai ficar? vou ficar de mutuca aqui vai ficar o que? ficar de mutuca de mutuca? é olhando fogo para não queimar tudo gente, eu não estou aguentando meus olhos aqui ó e ele dando fogo aqui em tudo e me chamou e eu pensei que era outra coisa amigo não, vamos embora ó, vamos embora que do jeito que está ficando no Rio Grande do Norte aqui o povo botando fogo os caras podem até chegar e denunciar e achar que é a gente cara só que o cara aqui mandou ele limpar tudo, entendeu? aí ele preferiu gente meter fogo o sapato dele pegou fogo, foi cadê? ó pegou fogo e vou perder tu vai ficar aqui só de? de mutuca de que? mutuca de mutuca quer dizer que quer ficar olhando